Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores do comitê de imprensa, galeria, senhor presidente, quando o prefeito Edivaldo assumiu a prefeitura de São Luís, encontrou duas ambulâncias que prestavam serviços ao SAMU. Uma delas, a Rede Globo mostrou, num jornal nacional, sendo empurrada por moradores, porque não tinha condições de trabalho. Então, o SAMU não tinha, na verdade, o que o SUS exige, de mínimo, em ambulâncias, para funcionar. E o prefeito Edivaldo, depois de pouco tempo, deputado J. Pinto, colocou mais de dez ambulâncias trabalhando nesta cidade e agora, precisamente nesta semana, entregou dez novas ambulâncias para o SAMU. Isto é uma notícia muito importante para nós em São Luís, porque é um serviço que vai ao encontro das necessidades da nossa comunidade, carente, sobretudo. e nós estamos aqui para fazer este registro muito especial. Parabenizar o secretário Lula Filho e ao prefeito Edivaldo por esta iniciativa, por dar condições para que o SAMU possa fazer um trabalho com mais eficiência. Esta era a primeira palavra, senhor presidente. A segunda palavra é dar votos de boas-vindas ao nosso deputado J. Pinto, que é um político importante desta ilha e deste Maranhão, que já prestou um serviço extraordinário ao Estado, quando passou por esta casa anteriormente, e um grande serviço à nossa cidade de São Luís como vereador. Hoje tem a sua esposa, dona Concita, vereadora eleita de forma brilhante e que desenvolve um trabalho importante nesta cidade, um trabalho social da mais alta importância. E o deputado J. Pinto chega a esta casa mais uma vez. Prestou um serviço extraordinário na articulação política da Prefeitura de São Luís, articulando com os vereadores, seus colegas, ex-colegas, conhecedor profundo da Câmara Municipal. Então, deputado J. Pinto, o seu retorno a esta casa, engrandece este plenário e leva esperança aos milhões de maranhenses, porque você sempre desenvolveu um trabalho de extrema importância na direção dos que mais necessitam nesta cidade e neste Estado. Seja bem-vindo. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados.